Bom dia, meus amores! Tudo bom com vocês? Gente, chegamos em casa, meus amores, é isso mesmo. A gente foi embora sem avisar vocês, sem adiantar vocês, sem contar pra vocês como que a gente veio embora. Mas é assim, ó, como vocês lembram, eu tinha dito pra vocês que a gente ia ficar 20 dias em rancharia. É o tempo máximo que a gente podia ficar. E foi isso, gente. A gente viajou dia 2 e veio embora dia 21. Ou seja, a gente veio em cima da data, ficamos 20 dias lá. Foi muito bom a gente passar 20 dias com a nossa família. Matamos a saudade de todo mundo. Gente, a festa foi maravilhosa, como vocês viram. A gente ficou muito grata a Deus por ter dado tudo certo, por a gente ter passado lá 20 dias tão bom assim com a nossa família, tá? A gente ficou muito feliz. E aí chegou o grande dia, a gente arrumou as nossas malas. Gente, a festa foi no domingo. Na segunda-feira já a gente arrumou todas as malas, todas as coisas. E na terça-feira, às 4 da manhã, a gente saiu de rancharia e veio embora, meus amores. Chegamos aqui ontem, 6 horas da tarde, meus amores. É isso mesmo, foi uma viagem super cansativa. Eu decidi não gravar pra vocês, justamente porque a gente tava muito cansada. A gente fez a viagem correndo, sabe? O meu celular ficou sem bateria, porque a gente saiu de casa correndo, sem estar preparado pra viagem. Mas graças a Deus deu tudo certo e estamos aqui em casa, gente. Mas a casa ficou 20 dias fechada, gente. 20 dias parada a casa. A casa tá uma bagunça. A gente chegou com tanta bagagem, com tanta mala. A gente que tá uma bagunça daqui. Então, hoje eu vou tirar o dia pra fazer uma faxina. Uma faxina de leve, gente, porque eu estou cansada. Então, não vou também fazer aquele faxinão, né? Mas você é aquela faxina pra gente poder usar a casa, pra gente poder arrumar minhas malas no lugar. Porque arrumar a mala pra viajar é fácil. Difícil é guardar essas roupas no lugar de novo dentro do guarda-roupa, né? Eu vou descansar na sala agora. E eu vou mostrar pra vocês, gente, a situação que está a sala. Que vocês não imaginam. O Reginaldo descarregou o carro e jogou tudo aqui na sala. Eu vou mostrar pra vocês agora o jeito que tá. Gente, olha isso. O tanto de mala. O tanto de coisa que a gente trouxe dentro do carro. O carro veio com tanta coisa, gente. Porque eu não sei como que coube tanta coisa. Olha só, tem mala. Mala da Laurinha. Tem saco. Tem pacote. Tem caixa. Tem mais mala da Laurinha. Mais mala aqui embaixo. Olha isso. Eu não sei como que a gente levou e trouxe tanta coisa. Olha isso aqui. A armação do senhor Reginaldo e da dona Laurinha. Por quê? Enquanto eu tava fazendo café, ele tava aqui tentando distrair ela. Aí ele tirou, gente. Olha o tanto de boneca que ele tirou de dentro do saco do presente. E colocou tudo aqui em cima do sofá pra ir distraindo ela, gente. Ela adorou. Ficou doidinha aqui brincando. E aqui no meio dessas bonecas tem tantas bonecas novas que ela ganhou de presente no aniversário como tem umas bonecas que já era dela. E aqui, olha o saco de presente da festa. Gente, tem roupa. Tem brinquedo. Tem sapato. Tem bota de inverno. Tem tanto brinquedo aí dentro. Tem muita coisa, gente. Só que aqui perdeu o volume. Por quê? Eu tirei tudo das caixas novas e coloquei tudo assim, ó. Porque senão não ia caber no carro. Mas tem muita coisa dentro. Tem bastante roupa também que ela ganhou. E outra coisa, gente. Se vocês querem vídeo de eu mostrando os presentes da festa da Laurinha, deixem nos comentários. Eu tinha visto no vídeo da festa. Muita gente comentou. Anny, mostra os presentes que ela ganhou na festa. Então, se vocês querem ver um vídeo mostrando todos os presentes, ó. Porque tem muito presente, muita coisa legal. Tem bastante roupa. Então, se vocês querem, deixem nos comentários. Anny, faz um vídeo mostrando todos os presentes da Laurinha que eu vou estar fazendo pra vocês, tá bom? E aí, estamos aqui, gente. Ó, na bagunça da casa, na sujeira. Hoje é dia de faxinão. Vamos ter que faxinar tudo isso daqui, ó. Olha os brinquedos da Laurinha que ficou aqui, ó. Bastante bagunça, bastante sujeira. E vou ter que limpar tudo isso aqui hoje ainda. E antes que vocês me perguntem, Anny, cadê a Laurinha? Cadê o Reginaldo? Gente, o Reginaldo saiu pro tio dele e com a Laurinha. Eles foram lá na rodoviária buscar o irmão dele. Porque o irmão dele veio de ônibus pra cá. Ele vai vir conhecer aqui a nossa casa. Vai passar um tempo aqui com a gente. Então, ele foi lá buscar o irmão dele na rodoviária. E aproveitou e levou a Laurinha pra mim poder fazer essa faxina. Guardar essas coisas. Pra mim tem um tempinho pra mim fazer as coisas aqui, tá bom? Então, agora vocês vão acompanhar junto comigo a minha batalha pra arrumar essa casa. Então, bora! Tchau! 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 Vai, filha. Eita, vai lá pegar seus bebês. Aê, meu Deus, de quanto bebês. Nossa, olha a alegria dela. Nossa. É, você vai bagunçar tudo que a mamãe arrumou, né? É seus bebezinhos. Quanto bebê, meu Deus do céu. Brinca. Olha, eu amo meus bebês. Olha o tanto de bebê que eu tenho. Oi, meus amores. Tudo bom com vocês? Meus amores, a viagem foi cansativa. Muito, muito... Foi que, umas 14 horas, né? 14 horas. 14 horas de viagem, mas graças a Deus foi tudo numa boa, tudo em paz, com Deus na frente. E a gente chegou em paz, né? Deus livrou nós de todo acidente, de todas as coisas ruins. Agora, meus amores, a gente tá aqui no mercado pra comprar o que falta não, porque o que tá faltando é tudo. Não tem nada lá em casa, lá. E a gente tem muita coisa. Fazer uma despesa bem grande, né? Porque, além de, graças a Deus, além de nós, tem meu tio, tem minha avó, tem o meu irmão que tá aqui também, que o meu irmão vai procurar serviço aqui. Se Deus quiser, vai arranjar, vai ficar aqui. E, então, nós tem... Mostra eles aqui. E a Laurinha tá dormindo. Olha lá, a Laurinha tá dormindo. Tá, oi? Olha lá. Meu tio, meu irmão. A Laurinha tá dormindo, gente. Laurinha, ele dormindo. Então, meus amores, a gente tem que fazer uma despesa grande. Então, bora lá com a gente. Comprar, fazer... Fazer uma despesa. Fazer uma despesa. Gente, quem aí lembra quando eu disse pra vocês que a Laurinha até hoje ainda não começou a mamar na mamadeira. Eu já tentei vários leites, gente. Quase todos os leites eu já tentei dar pra ela. Até o leite de caixinha normal eu já tentei e ela não pegou a mamadeira de leite. Aí eu vou tentar, gente, a última opção é o leite ninho. Sabe aquele leite gostoso que todo mundo gosta? Então, eu vou comprar o leite ninho e eu vou tentar fazer pra ver se ela toma. Eu vou lá caçar ele, vou ver qual é o valor dele e vou pegar o leite ninho. Aqui, gente, ó. Eu vou levar um desse, ó. Esse aqui tem vitamina, ferro, zinco, vitamina A, C e D. Eu vou levar um desse pra fazer o teste com a Laurinha. Lembrando, gente, que eu tô levando porque a médica me recomendou. Falou que como ela fez um ano, eu já posso experimentar esse leite nela, tá bom? Eu tava olhando aqui, gente, e eu decidi levar também um Neston desse daqui. Porque, eu lembro, gente, eu já tomei muito esse daqui, é muito gostoso e ele é bastante, tem bastante vitamina, tudo. Então, eu vou levar, vou bater no liquidificador pra fazer uma vitamina pra ela também. Pra mim ter mais uma opção pra ver se ela come, gente, porque agora ela começou a comer melhor. Então, é onde eu vou começar a tentar colocar vários outros alimentos diferentes pra ver se ela começa a comer melhor. Então, ó, vou levar um Neston desse daqui, ó. Ele tá R$6,59. Até que não tá caro. Vou levar um, então. Gente, eu esperei o frio de Santa Catarina pra chegar, pra mim poder comer o quê? Pinhão! Mas o Neston já tá escolhendo, gente, ó. Ele tá escolhendo um por um, porque ele gosta tanto de pinhão e ele não quer que fique um estragado no meio. Até que tá barato, ó. R$3,89 o quilo. Tá barato mesmo. Deixa eu ver o tanto que você já pegou. Só isso. Só isso. Tem muito pra pegar ainda? Tem. Tem aqui, ó. Amor de Deus, quem é que acordou agora? Olha aqui. Gente, como eu ia falando, deixa aí nos comentários que aí na sua região também tem pinhão, porque lá onde eu morava não tinha pinhão, gente. Não tem. Então, deixa aí nos comentários. Olha, aqui na minha cidade tem pinhão. Né, filha? E ele tá lá pegando pinhão ainda. Você acordou? Você tava dormindo tão gostoso. O que você tá querendo ainda? Pega, filha. Pega um pouco. Papai? Compra pra mim, papai. Você vai levar salgadinho, filha? Compra pra mim, abatadinho. Só pra você dividir com o papai. Hã? Vai dividir com o papai? Tá bom, pinhão? Tá bom, amor. Acho que já tá bom, né? Esse é só pra mim, tá, gente? Agora eu vou pegar outro pra eles. Eu vou pegar outro pra eles. Quando eu saw you on the dance floor Oh, I saw you who saw me first I guess it's history now and I shouldn't care but it still hurts I didn't realize the danger Cause you're the end of the rainbow And the music was so loud Didn't catch your name over this crowd Girl, you should wear a name tag Cause all I wanna do is to know your name Girl, you should wear a name tag That's the only way that I'll get your name Girl, you should wear a name tag Cause it's too important to be your name People go insane when you walk by Girl, you should wear a name tag Girl, you should wear a name tag Girl, you should wear a name tag I lose control of myself Can't find you anywhere Been trying for too long I give up I'm out of luck Been looking everywhere It doesn't make sense, no So bring it back Cause I need you on the dance floor 4am and we go